Bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Hoje tentar falar um pouco sobre o uniforme do Exército Brasileiro, uniforme inteligente, denominado como Projeto Cobra. Então, é a substituição dos antigos uniformes comuns utilizados no Brasil já vindo desde a Segunda Guerra Mundial sem grandes mudanças. Assim, o Exército Brasileiro prevê agora a mudança geral dos uniformes do Exército Brasileiro, utilizando de novas tecnologias e o uniforme ficando bem similar a uniformes de exércitos como o americano, russo e mesmo o exército da França. Então, esse uniforme vem dotado de vários sistemas, tanto de proteção quanto de preservação da vida do soldado, quanto de localização e também facilitando o acesso do comando às tropas, sabendo aonde cada soldado está e a todo momento. Contando também com meios de nanotecnologia e com meios de visão noturna e de aquecimento do corpo do soldado em caso de locais frios e também no tipo de dispersão do suor em locais muito quentes. Então, é um uniforme realmente inteligente, é um projeto de ciência novo que ainda está em teste, não é implementado por todo o Exército, sim, tem notícia de algumas milhares de unidades em teste no Exército. É um projeto que foi implementado em 2020, agora em 2021 estão aumentando seus testes. Então, entre as funcionalidades principais estão um óculos de visão noturna, um sistema de localização via satélite, um sistema de leitura de dados sobre a saúde do combatente, como batimento cardíaco, saturação e outros dados médicos. Também um inventário melhor de quantidade de munições e armas, onde o soldado vai possuir um computador como fosse um computador de mão, que ele pode ali colocar o seu inventário do que ele usou e o que ainda tem para usar no campo de batalha, também os sensores de aquecimento e de resfriamento presentes no mesmo uniforme, assim evitando do soldado ter tanto a hipotermia por frio ou a hipotermia por calor. Assim também facilitando que o comando do Exército Brasileiro consiga saber a saúde dos soldados no campo de batalha e também ter dados como quem correu mais, quem carregou mais peso ou quem sofreu mais em determinadas situações, assim colocando o soldado num patamar mais digitalizado, pois agora serão sempre e 24 horas monitorados por todo o seu progresso. Os armamentos em si continuam os mesmos, são usados armamentos padrões do Exército Brasileiro e no futuro se estuda a também digitalizar os armamentos como acesso por impressão digital ou mesmo o mostrador do tipo mostrado pela Glock na feira de 2017, o mostrador de munições totais daquele mesmo armamento. Também existe o estudo ali da alocação de red dots de maior qualidade e também de miras telescópicas já no sistema de uniformes do Exército, assim evitando a diferenciação de marcas, sim, vindo tudo padronizado para todo soldado. O soldado vai ser totalmente padronizado e vai evitar ali o conflito de várias e várias marcas no mesmo uniforme do Exército Brasileiro. Ainda não tem muitos dados, não tem muito o que falar, é um fato que ainda é novo, ainda está em teste, mas logo quando tiver novos dados, novas performances do uniforme, aí nós traremos mais um vídeo aqui no canal mais completo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, se gostou dê seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações e se você é inscrito, muito obrigado, fique com Deus, até uma próxima e valeu! Tchau! Tchau!